Fala, fala rapaziada, vídeo novo se iniciando Rapaziada, pega a visão Hoje a gente tá indo lá pro CT Zipan Racing Vai ter corrida aqui da Acho que é da sexta etapa da Copa Paraíba RN Ceará de Motocross As motocas já tá aqui, ó 230, 250 Eu também vai hoje A importada já tá lá, a KXF Deixei lá Fui treinar ontem, reconheci meu traçado Tamo arrumando as coisas aqui, já já partiu Vamos pro posto, abaixar as motos E partir pra pista Fala rapaziada, já tamo aqui na corrida Motinha tô aqui Juntar umas barracas tudo aqui do pessoal do Cagazeiras Se liga, hein Motocinha tá aqui, já colocamos A numeração do pleite E aí o que vocês acharam? Top ou não? De empresa aí De gráfico Quem quiser fazer parceria Chama a gente aí, vamos fazer uma parceria Divulgar Aparecer aqui no canal, no Instagram, rede social Eu comprei a motoca, acabou o dinheiro dos gráficos Cuida Aliás, motinha também 230 Já 250 Já já vai ter trem Já treinou na 230 Já já vai pra 250 Vai conhecer a pista Olha aí um pouco da pista pra vocês Top, top Rapaziada, Levi largou aqui a junho Meus rolling shots Na minha 230 Ganhou Com folga Tô aproveitando aqui que tamo na pista Pra gravar Pra gravar não Pra ver os melhores traçados Ficou algumas dúvidas aí Na horário do treino Aí tô analisando aqui os pilotos andando Pra escolher meu traçado pra hora da corrida O terreno tá bom Tá agora A pista tá sendo bem tratada Muito bem organizado o evento Parabenizar aí a Jonathan Vai dar uma largada da iniciante aí Vamos dar uma olhada Pra ver também um lugar bom no guia de largada Fala moçada Acabamos de fazer o armar aqui O trem da corrida Já já vai A primeira bateria vai ser a National Pro Então fica ligado A primeira bateria vai ser a National Pro 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 A gente vai ser a National Pro A National Pro A primeira bateria vai ser a National Pro